Américo! Eu espero que você tenha caprichado no meu bolo, tá? Sabe por quê? Que eu quero que a minha gatinha ache esse bolo tão gostoso quanto eu. Então, não vai precisar caprichar. É isso. Que energia. Oh! Olha ele fazendo triste, ó. Olha aí, olha. Que tristeza é? Ai, meu Deus, peraí. Que isso, tá choroso? Triste, cara. Que isso, tá triste, por quê? Cadê o brilho penetrante no olhar do meu guerreiro? Eu posso desabafar? Pode, inclusive, desabafa, porque bafa é uma coisa até que eu ia te falar. Tomar uma balinha de vez em quando que tá... Você conhece o amigo do Miguel, um que chama Blau Blau? Ah, já ouvi falar. Falam que é um menino muito educado. Mas educado? Educado quanto, assim? Eu acho que educado é até demais, hein? Até que você me entende. O Miguel cismou de ouvir música no quarto dele, junto com esse amigo Blau Blau. Sabe o que eu acho disso? Eu acho que... Deixa pra lá, deixa pra lá. Não, 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 não. Fala, gente. Fala. Se conselho fosse bom, não se dava. Vendia. 15,50, tá assim? Não, não, não. Dinheiro muito, eu tenho pouco, entendeu? Não dá pra negociar de outra forma? Com outra coisa? Um pacote extra de granulado no bolo. Fechado? Tá fechado. Boa. Então, se eu fosse você, eu... Pra que você faria se fosse eu? Ficaria ligado. Mas ficar ligado em quê? No que eles vão ouvir, né, Américo? Vai que a batida do Blau Blau é violenta. Entendeu? A batida do Blau Blau... Eu não quero nem pensar nisso, Cris. Cris e com seus botões. Bom dia, família! Bom dia, seu Astorvo. Américo, marido, pai de família, cunhado imprestável e a empregadinha desse larga. Ué, cadê o café, Joe? Tomou o mesmo rumo que a tua vergonha na cara. Acabou. E aí, mano? Só porque eu cheguei atrasado agora eu vou ter que ficar de barriga vazia? Você não tem barriga. Mas tem um saco, irmão. Saco vazio não para em pé. Reginaldo, não é bem isso que a Doralice quer ver em pé? Ih, falando nisso, cadê a brava, hein? Tá lá no quarto. Cê é louco, truta. Hoje eu vou ter que suar a camisa pra ela perdoar meu atraso, irmão. Pra tirar o teu atraso, cê vai ter que suar sem camisa, tá bom? É mesmo. Aqui, ó. Um bom soldado nunca vai pra guerra desarmado. Toma. Catuaba e amendoim? Pra que isso, irmão? É, pra você entrar na trincheira dela em ponto de bala, entendeu? Agora vaza daqui e tira essa careta feia da minha cozinha que eu preciso resolver as coisas. Vai, vai, Reginaldo. Vai, vai, vai. Bora, Reginaldo. Vai, Reginaldo. Com licença, senhora. Senhora? Senhora, tá no céu, tá? E se tá no céu, então eu cheguei no paraíso. Que abundância, meu irmão. Chegou tarde, né, Reginaldo? É, mas antes tarde do que nunca, né? É, mas é nunca que eu vou te dar aquele tênis de marca que cê tava querendo. Eu vou comprar, mas vou dar pra outro crush que eu tô saindo. Ih, é mesmo? Vou. Vai dar pra outro? Vou dar pra outro. Firmão, então. Faz seu rolê aí. Olha que coincidência. Olha a ironia do destino, hein? Justo hoje que eu acordei, pá! Olhei pra minha penteadeira e falei, vou meter esse perfume que a Doralice me deu. Já meti duas talagadas aqui no cangote. Quando entrei no tênis, lotado, marofado de gente. Aquele calor começou a escorrer, derreter. Desceu tudo aqui. Estacionou bem onde a obra fica de pé. O meu perfume? O seu perfume. E aí, por onde que eu começo? Ué, a gente começa pelo banheiro. É mesmo? É, porque o chuveirinho tá pingando sem parar. Tá pingando, então deixa que eu aperto, Lê. Ai, ai, ai. Que coisa boa! Fala, pai! Esse aqui é o Blau Blau. Blau Blau, esse aqui é meu pai, Américo. Seu filho fala muito do senhor. Ah, tá. Então, quer dizer que vocês se falam tanto assim, é? Ih, a gente é mais grudado que brigadeiro de panela. E aquele lá, ó, é meu tio Astor, meu tio avô. Tudo bem? Prazer. Você não repara não que eu já tô me servindo, viu? É, ele só serve pra comer. Seu pai é uma figura, né, Mi? 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 Ele te chama de Mi? O Américo? Já fez o meu bolo? E aquele ali é meu tio, o Cris. Nossa, tua família é enorme. E o Cris é mais ainda, hein, menino? Deve ser surreal ter uma família assim, né, seu Américo? Surreal é ter o Américo na família. Bom, a gente vai comer no quarto, tá? Não, não, que isso, para aí, que comer no quarto? Vai comer no quarto. Que isso, no quarto não dá não, porque no quarto não tem mesa, não tem cadeira. E o que a visita vai pensar, né? O Blau Blau não se importa em comer na cama. Mas eu me importo, sim, me importo em comer na cama. Que bom, comer na cama. Tá maluco? Comer na cama. É muito perigoso, tá? Perigoso por quê? É, porque o caraplégico aí pode se lambuzar, ó. Ô, Américo, que isso, Américo? O quê? O caraplégico, coisa feia. Qual o problema? Coisa feia? É, tu falar isso pra mim, tem que falar isso pra ele, Rafa. Ai, com isso. Deixa o menino, Américo. Qual o problema do menino se lambuzar, hein? Me fala, o menino ali com a boca cheia d'água, doido pra comer uma carinha de um biscoito, quem sabe? Deixa o... Inclusive, tá falando que ele é feio? Ele é a cara do Paulinho Gogó quando usava peruca. É, sim. É, sim. É, sim. Só peruca, parece. Quer dizer, ó, quem não tem dinheiro... Contestou. No ocidente, idêntico. É pai e filho.